Oi, gente! Oi, galera! Tudo bom com vocês? A notícia é a segreda! Você falou, fala comigo e ela é quem grita você. Bom, galera, hoje a gente aqui fala o Lelê de novo. De novo, né? Chato, mas não sei. Hoje a gente vai fazer o que, Lelê? Um vídeo sobre... Um vídeo sobre... Uma hidratação para o seu cabelo ficar mara... Milhoso. A gente sabe disso. Bom, gente, e para essa hidratação, que vai deixar o seu cabelo lindo, é para qualquer cabelo. Para qualquer escova, qualquer coisa, fica ótimo. Sim. Então vamos lá. Vocês vão precisar de... Um copo de água. Pode ser. Pela metade. Eu não coloco cheio, porque essa hidratação rende muito, muito. Então eu prefiro colocar menos. E como que nós vamos usar? Então vai ser o suficiente para o nosso cabelo. Amido de milho. Duas colheres. Qualquer óleo para pular, né, Lelê? Sim. A gente está usando um milho de gelo. Esse é de coco, que você encontra em qualquer cosmética. Aí também tem o Bepantol, que é opcional, mas se você escolher colocar, não coloca muito, porque senão o cabelo fica muito oleoso. Um creme. De passagem, né? Creme hidratante de cabelo normal, que a gente compra mais fácil. Qual que é a creme? O açúcar. As outras coisas assim, que a gente vai precisar, é uma vasilhinha para colocar o creme nele. E agora só que vai acabar. E do outro, a gente vai fazer. Uma colher. Panela. E uma colher de palo. Tá bom, tá bom, tá bom. Pega um copo com água. E o amido de milho. Quantas colheres de amido de milho? Duas. Cheias de milho. Cheias de milho. Deixa eu botar a outra. E mistura bastante até dissolver tudinho. Misturando. Até dissolver tudinho. Até a mistura ficar homogênea. Tipo em leite. Tipo em leite. Tipo em leite. E agora, gente, a gente vai botar aqui no fogo essa mistura. Tem que ser fogo baixo. E sabe o que você vai colocar? E misturar. Até virar um mingau. Ela vai ficar igual um mingauzinho. Ó, já tá um mingau. Bem grossinho, ó. Dá até pra perceber. Vocês vão desligar o fogo. E aquela mesma colher que vocês colocaram a maisena. Mesmo tamanho. Vocês vão pegar o açúcar. Uma colher. E colocar. E aí rapidinho ela vai sumir aqui. Vai dissolver e sumir, ó. Vocês vão misturar, ó. E ela vai sumir no meio do mingau. Isso. Então, gente. Agora vocês vão desligar esse mingau. E sempre tenha cuidado. Porque quando a parte tá muito quente, né. Então, se você for menor, você pede ajuda pra sua mãe. E aí, ó. E ó. E ó. Dá pra ver que tá. Bem grossinho, ó. Tá tipo uma... Não querendo. Não querendo. Não querendo. Não querendo. E vocês vão colocar uma colher e meia. E nesse, né. Que vocês quiserem. Você pega. Você aderece. O seu óleo. O óleo. Capilar. A gente tá com esse daqui que é óleo de coco. E coloca uma colherzinha. E aí a gente vai colocar um pouquinho de decantol também. Decantol é só um pouquinho. Porque senão o cabelo fica muito óleo do seu. Então, o creme tá pronto pra passar no cabelo. Ó. E pro pé também. Você acaba de derrubar. Eu derrubbei um bocadão. Mas... Não passa. Então, aí. O barulho deu. Você derrubou um bocadão. Foi esse tapete aqui. Bom, gente. E agora nós vamos levar o cabelo só com shampoo. É... Pra depois mostrar... Passando o creme. É. Tipo, a gente vai levar o cabelo com shampoo e passar o creme, né. Quando ele estiver úmido o nosso cabelo. Aí quando... Voltamos, gente. Ah! Voltamos, gente. Ah! Bom, galera. Agora a gente já tá com o cabelo, ó. Lavado. Passando. Então, um fuar. Lavado, né? É, sim. Lavado, né? Mas muito baixado. Ela tá lavada também. E, gente, ó. E agora tá afinado. Tá um fuar. Tá, né? Só seco, porque o meu amor não continua. Tá bom, gente. Isso é muito bom. Tá bom. Bom, galera. Agora a gente já tá com o cabelo lavadinho. Com shampoo. Lembre-se. Porque nós não passamos creme nem pra enxaguar. Contra na tonelha. E nem pra pentear. Por isso tá assim. Ficicioso. E agora nós vamos passar o creme. Que? Primeiro a gente divide o cabelo assim, ó. Em duas mechas. Que fica mais fácil. E a gente vai ter que terminar. Eu não dividi igual a minha cara. Mas assim, eu não tinha meio. Que vai ficar mais fácil. Assim, não. Meu. Isso é meio, Ana Paula? Isso é meio? É. Meio do cabelo. Olha, a cara tá assim, tá bom. Olha, tem um dedo na cara. Olha. Tá ficando tudo truando. Tinha que ficar. Olha, divide. É onde que é? Você vai te ver o bolo que tem. Eu nem imagino, menina. Assim, divide o cabelo. Assim, tá bom? Já. Tá. Vamos pegar um clevinho de creme. Que é bem cheiroso. Fica bem cheiroso. Então vamos passar no cabelo. Começando por baixo e até em cima. Isso. Assim. Como é que é? Pode passar assim. De baixo pra cima. De baixo pra cima. E aí a gente vai pegar o creme. Vai fazer a mesma coisa. Meu Deus. Gente, não faz assim, por favor. De baixo pra cima. Sim. E assim, ó. Começa aqui embaixo. Bom, galera. E o resultado é esse. Fica muito bom, ó. O cabelo tá bem brilhoso, né? Se a gente dá pra perceber, mas ficou muito bom. Macio e cheiroso. É. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Inscreva-se no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto